Olá, boa noite a todos. Por aqui vamos trazer a você um resumo dos pontos importantes do dia de hoje. São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão. Governo do Estado estende as medidas de restrição, estipula a suspensão de atividades não essenciais por três dias e suspende cirurgias eletivas na rede particular. Centro de testagem que funcionava no Parque do Rangedor encerra atividades com mais de 30 mil aferições realizadas. Petrobras anuncia redução no valor da gasolina nas refinarias de 14 centavos. E agora, no posto, qual vai ser a posição dos empresários? Polêmica entre o Tribunal de Justiça e Ordem dos Advogados do Brasil, OAB pede que as atividades presenciais sejam retomadas e recorre ao CNJ. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. A edição de hoje faz uma menção a uma data triste que ainda tem reflexos em nossas vidas. Amanhã, dia 20 de março, foi o dia em que o nosso Estado confirmava o primeiro caso de coronavírus no Maranhão. Um ano depois, temos mais de 230 mil casos confirmados e 5.600 mortes que representam a dor de todos os maranhenses. Por aqui seguimos com o nosso planejamento, distanciamento, uso do álcool em gel, máscara nos ambientes aqui da televisão. No estúdio há um distanciamento entre a equipe, mas fica o nosso apelo para que você siga se protegendo e protegendo a quem você quer bem. Bem, sobre essa situação do coronavírus, a pandemia da Covid-19, o avanço dessa nova onda, vamos à informação sobre as medidas restritivas estabelecidas pelo governo do Maranhão. Fechamento de bares e restaurantes, redução do horário comercial e suspensão do serviço público ainda estarão vigentes até o dia 28, domingo. Outros serviços também passam a seguir normas. Para o próximo final de semana, haverá bloqueio total de atividades por três dias. Nós resolvemos assinar esse contrato porque, como disse, nada é mais importante para um governante sério do que proteger a vida das pessoas. De uma, de duas, de dez, de seis, de mil, de milhões de pessoas. Pouco importa. O governante sério cuida de cada vida como sendo a sua própria. E por isso eu resolvi assinar esse contrato. Que não prevê pagamento antecipado. Neste mundo perverso das fake news, falaram que eu tinha pago já não sei quanto. Não paguei nada. Porque o contrato prevê que o pagamento é por etapas. Ou seja, eu reuni já por diversas vezes com o Fundo Soberano da Rússia. Reuni ontem novamente. Lá em Moscou. Via internet. E eles nos dizem, e o contrato prevê, que a partir de abril, eles vão nos dizer, numa compra de 37 milhões de doses, não foi apenas o Maranhão que fez essa compra, Bahia fez, Piauí fez, eles vão nos informando, olha, nós temos prontas X milhões de doses. Nós vamos buscar as vacinas e aí faremos os pagamentos. Nós temos a antecipação na sexta-feira próxima, portanto daqui a uma semana, será feriado. Nós estamos antecipando o feriado de 28 de julho, que é a data magna do Estado, data que marca a adesão do Maranhão à independência do Brasil. E nós estamos antecipando esse feriado. Não é um novo feriado. Nós estamos antecipando. Em vez de ser 28 de julho, ele vai ser 26 de março. E estou também editando um decreto, suspendendo as atividades não essenciais nos dias 27 e 28, ou seja, sábado e domingo. Então, nós temos um regime restritivo até o domingo que vem e vamos ter três dias, um feriado, que é a sexta-feira, e sábado e domingo com suspensão de todas as atividades não essenciais. Nós vamos ter três dias em todo o Estado de parada. Ainda no território das novas medidas, nós estamos mudando por uma semana, portanto, de segunda até o domingo. O horário da construção civil, estamos fixando o final das atividades às 16 horas, exatamente visando desaglomeração no sistema de transporte coletivo. A antecipação do fim do expediente na construção civil, esse é o horário máximo, para que as pessoas, os trabalhadores, trabalhadoras da construção civil, possam voltar para casa mais cedo e diminuir a quantidade de gente no mesmo horário no sistema de ônibus. Estamos mexendo também por uma semana na ocupação das academias, 50% de ocupação, e também dos supermercados. Voltamos a um regime que já vigorou, de 50% de ocupação, uma pessoa por família. É claro que há situações em que a pessoa precisa de um apoio de uma outra pessoa da família, é claro que isso está preservado. E o governo do Estado encerrou hoje os trabalhos de testagem na população. Foram mais de 30 mil testes realizados no Parque do Rangedor e também no Complexo Esportivo Castelão. No último dia da testagem no Drive-Thru, filas grandes em todos os estandes. Funcionando desde o dia 20 de janeiro, esta etapa totalizou aproximadamente 32 mil testes feitos, sendo que quase 80% apresentaram um resultado negativo. Por aqui, foi identificado quase 10 mil pessoas testando para a Covid-19 em diferentes estágios. Serviu muito para essa nossa política de testagem, para essa estratégia, porque muitas dessas pessoas que testaram para a Covid não tinham sintomas, então essas pessoas estavam circulando naturalmente e possivelmente transmitindo para outras pessoas. Juntando todas as etapas, desde o ano passado, foram cerca de 600 mil testes. Grande parte desses testes dentro da rede pública estadual. Importantíssimo, isso foi definido lá atrás, a testagem foi definida como uma política estratégica, um pilar importante do combate à Covid-19, e nós estamos seguindo nesse caminho. Tem dado certo, o Maranhão tem tido um desempenho bom dentro de todo esse caos, dentro de toda essa tragédia. Os testes no Complexo do Castelão também já foram encerrados. Por lá, foram 5.598 testes feitos. Em ambos os locais, o público-alvo era prioritário. O presidente da MC afirma que o drive-thru cumpriu o seu papel. Agora, é hora de contribuir com as restrições, podendo o serviço ser retomado depois. Bem, uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que pelo menos 13,3 milhões de brasileiros já fizeram teste para a Covid-19. De acordo com o levantamento, 2,7 milhões desse total tiveram diagnóstico positivo para a doença, que equivale a um percentual de 20,4%. Se vai acompanhar agora uma entrevista que explica os passos desenvolvidos nos laboratórios. No laboratório, o trabalho aumentou consideravelmente no último ano. De março de 2020 até o dia de ontem, nós fizemos quase 30 mil exames dentre essas metodologias. É claro que algumas elas foram surgindo no decorrer da pandemia. A última que a gente adquiriu foi o teste por antígeno, pesquisa de antígeno. Mas, no total, 30 mil exames. A gerente explica os tipos de testes. Nós temos o RT-PCR, que é o padrão ouro, sorologia para detectar anticorpos totais, sorologia teste rápido e também a detecção de antígeno. A porcentagem de acerto varia para cada tipo de teste, mas todas possuem alta taxa de acertos. O RT-PCR é o que é como sendo o padrão ouro, tem uma eficácia maior, praticamente é 99,9. E os demais também têm uma sensibilidade, uma especificidade grande. O do antígeno chega a 95%, a sorologia chega também a 97%, só tendo que respeitar o período da coleta. que, como eu falei, do RT-PCR e do antígeno, três dias de infecção até o décimo, e as outras sorologias a partir do décimo dia de infecção. Próximo bloco, depois do intervalo, o anúncio da redução no valor da gasolina nas refinarias. Eu volto já. Voltamos e com uma notícia boa. Petrobras anunciou hoje que o preço médio da gasolina nas refinarias vai ter redução de preço de 14 centavos por litro. Isso representa 4,8%, 95%. E o reajuste começa a valer amanhã, sábado. O preço médio do combustível ficará em R$ 2,69 por litro. O diesel não sofre alteração, permanecendo em R$ 2,86 por litro. E ainda segundo informações da Petrobras, o impacto do reajuste nas refinarias não repercute de forma imediata no custo da gasolina nos postos de combustível. De acordo com a nota divulgada pela estatal, as variações para mais ou para menos estão associadas ao mercado internacional e à taxa de câmbio e têm influência limitada sobre o valor repassado aos consumidores finais. A pergunta sempre que fica é o preço vai baixar? Polêmica envolvendo o Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil, o TJ suspendeu as atividades presenciais. A OAB deu entrada no Conselho Nacional de Justiça pedindo a suspensão dos efeitos da portaria do tribunal que prorroga a suspensão de atividades presenciais até o dia 15 de abril. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, as mudanças são importantes, mas a entidade não concorda com a portaria do Tribunal de Justiça do Maranhão, que suspendeu os trabalhos presenciais até o dia 15 de abril. E não há justificativo ou proporcionalidade em um judiciário suspender suas atividades presenciais até o dia 15 de abril como feito. E também pedimos ao Conselho Nacional de Justiça que determine ao Tribunal de Justiça a uniformização dos procedimentos de atendimento remoto à advocacia e aos juros dicionários e que seja assegurado o efetivo atendimento remoto. Porque, infelizmente, isso não tem ocorrido de maneira plena nesse período pandêmico. Para o presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, os trabalhos podem ser feitos de forma virtual com segurança e garantindo a saúde dos servidores. Em março de 2020, até março de 2021, agora, o Poder Judiciário praticou mais de 16 milhões de atos judiciais. Então, nós não temos porquê, nesse momento catastrófico, retornar ao atendimento presencial como pretende a OAB. É isso que nós nos posicionamos contra e nós vamos até o CNJ, nós vamos lutar para preservar e apoiar o Tribunal nesse sentido. Segundo o sistema de controle processual que é usado pela Justiça Estadual, de 11 de março do ano passado a 11 de março deste ano, 15,9 milhões de atos judiciais e processuais foram produzidos na Justiça de Primeiro Grau do Maranhão. Por isso, a Associação dos Magistrados do Estado apoia as medidas adotadas pelo Tribunal de Justiça. Aqui na OAB, muitos trabalhos estão sendo feitos de forma remota. Por isso, foi montada essa estrutura aqui, onde são feitas as sessões do Conselho Seccional. É dessa forma que hoje estão sendo julgados todos os processos da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Maranhão. A gente respeita a OAB, a gente se solidariza sempre com os advogados, compreende que o momento é difícil para todos, mas nós compreendemos também que os meios que nós temos à nossa disposição para atender, para trabalhar, para produzir atos, para realizar as audiências, as sessões de julgamentos, são meios que resolvem qualquer problema relacionado à administração da justiça. O presidente da entidade ressalta que a postura da OAB não é focada para atrapalhar as medidas sanitárias, mas para que os serviços continuem sendo feitos. Os serviços essenciais eles não podem parar. A sociedade já está um ano convivendo com essa pandemia, não há um prazo definido para que ela termine, a vacinação caminha a passos muito lentos e nós precisamos, dentro do que é possível, continuar os trabalhos. Inspeções técnicas estão sendo realizadas por órgãos da Prefeitura de São Luís em casarões antigos da nossa cidade. Depois de concluídas essas inspeções, será elaborado um plano de ação emergencial. A cena é vista com frequência em vários casarões do Centro Histórico de São Luís. São imóveis tombados, grandes e que estão abandonados. Este fica na rua Humberto de Campos, está em situação crítica. As escolas de madeiras foram colocadas no prédio e hoje estão cobertas por mato que cresce pela ação do tempo. Muitos desses locais até parecem que foram esquecidos pelos proprietários, que até tentam vender, mas com um espaço sem estrutura, quase ninguém se interessa pelos imóveis. A Fundação Municipal do Patrimônio Histórico reuniu órgãos municipais para fazer algumas inspeções técnicas. Só nesta semana, cinco casarões foram vistoriados. O que nós estamos verificando nesse momento de pesadas chuvas na cidade é exatamente quais aqueles imóveis que se encontram por grande risco. Após essas inspeções, a Fundação Municipal do Patrimônio Histórico vai elaborar um diagnóstico, informando como estão as situações desses casarões. A ideia é que seja criado um plano emergencial que deverá ser executado pelo município. Enquanto esses levantamentos não são concluídos, órgãos como a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social conversam com as famílias que ainda moram nesses locais para que elas deixem os imóveis que estão em risco e recebam o aluguel social. O alfanato Santa Luzia que fica ao final da Rua Grande, que está a SEMOSP, está fazendo um escoramento emergencial nessa edificação. Fizemos também a vistoria no prédio do Palacete da Rua Formosa, antiga Afonso Pena, 46. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações aqui no Jornal da Guará. É um instante só. De volta e diante do problema de enchentes em tempos de chuva na Grande Ilha, a nossa equipe de reportagem vai mostrar uma história triste. Várias famílias fazendo um apelo para reformar a casa e impedir que fiquem morando na rua por falta de um lar seguro. As imagens mostram como ficou a situação da casa da dona Lidiane. Ela mora em uma palafita que fica na Vila Cristalina, região do bairro Ipaze de Baixo. As fortes chuvas registradas nos últimos dias derrubaram parte da casa onde ela vive com os quatro filhos. Sem saída, ela não sabe o que fazer. É muito difícil. Difícil mesmo. Passar a noite, claro, ver a noite amanhecendo com teu filho ali, dormir naquele cantinho recolhido, sem poder fazer nada. A dona Débora também mora na Vila Cristalina. Ela perdeu todo o banheiro, a cozinha e até parte da parede. E aí, a gente está lá mesmo na graça de Deus, porque não tem como comprar material para reformar, não tem condição, estou desempregada. A mesma tragédia também ocorreu na Cata da Jordana. A chuva invadiu a casa dela que ficou totalmente comprometida. Móveis como o guarda-roupa foram perdidos. Desempregada e com três filhos, ela não tem para onde ir. A gente não fala nem por nós, a gente fala mesmo pelos filhos, porque a gente é adulto, a gente consegue, mas quando é criança, você olha para o berço da criança e está todo molhado. Aí você tem que tirar a criança quase dormindo para trazer para a cama e na cama você leva e está molhando também. Então é muito triste, é muito complicado mesmo. Só na Vila Cristalina existem 67 moradores que vivem em Palafitas, que correm o risco de desabar. Para tentar ajudar os moradores, a Lidiana atua com o projeto Eu Faço Bem, que faz mutirões para a compra de materiais como madeiras e telhas para reformar as casas, além de cestas básicas e roupas. A gente está fazendo divulgações para que a gente possa fazer um mutirão, para que possa estar reformando as casas. Algumas precisam de lona, mas no caso de Débora, da Irmã Neide, da Jordana, que algumas que já caíram mesmo, só a lona não vai ser necessário. Para as mães que recebem o apoio do projeto, as ajudas são importantes, principalmente neste período de pandemia de coronavírus, já que elas não recebem nenhum incentivo de programas sociais. E é difícil, meu irmão, se vocês veem e eu preciso de telha, tal, o prego, quem puder está escutando essa gravação. E eu creio em nome de Jesus que vai ser enviado. Bom, e segue para você aí os dados para quem quiser e puder ajudar. O banco é a Caixa Econômica Agência 3585, Operação 013, Conta Poupança, 6, 327, dígito 6. A conta está em nome de Lindiana Tavares de Lindbergh Costa, ela que faz parte deste movimento para poder ajudar essas famílias. Durante esta semana, a Polícia Civil realizou um curso de atendimento a mulheres em situação de violência de gênero. Cerca de 100 profissionais participaram dessa capacitação. 100 agentes de segurança pública do Maranhão participaram do curso voltado para atender mulheres em situação de violência de gênero. São policiais civis, militares e bombeiros que aprenderam durante cinco dias como orientar a mulher vítima de violência nos primeiros atendimentos e como deve ser feita a coleta das primeiras informações do caso para que a vítima receba um atendimento humanizado. O curso tem como objetivo o atendimento humanizado à mulher vítima de violência. Aquele primeiro momento em que a vítima se dirige à delegacia de polícia, ela precisa ter um atendimento especializado. E é isso aí que o nosso curso prega. Por conta da pandemia de coronavírus, o curso foi feito totalmente de modo virtual. Essa capacitação é prevista na Lei Maria da Penha que determina que os servidores do sistema de segurança pública sejam capacitados com esse tipo de curso de duas a três vezes por ano. Temos uma previsão legal na Lei Maria da Penha que obriga não só o sistema de segurança pública mas também os demais órgãos do Poder Judiciário a realizar capacitação contínua dos servidores no atendimento à mulher vítima de violência. E a nossa última informação é sobre atividade novidade na programação da Rádio Guará. O radialista Márcio Rodrigo vai proporcionar aos nossos ouvintes o programa Fica Comigo sempre às sextas-feiras de sete até dez da noite e outra novidade essa que você vê aí é o comando do programa Resistência Rock com Andrinho Barros de cinco até às sete da noite. Para acessar a Rádio Guará basta digitar aí www.portalguará.com Essa é a dica para você. Bom, e a gente vai encerrando a nossa edição de hoje desejando a você um excelente final de semana cumpra as regras da vigilância das organizações de saúde na verdade obedeça ao decreto estadual e a gente vai seguir para que a gente possa trazer boas notícias na segunda-feira. Uma ótima noite e até segundo. E aí E aí E aí E aí